Então, olha a surpresinha. Olha aí pra vocês verem. Aú, o trem rumado, olha. Mais bonito, hein? Comedora de pinto. Sabe qual é o destino dela agora, né? Já sabe, né, galerinha? Só tem um destino. E vai ser qual? Vai ser qual? Pau nela? Não. Vamos soltar ela aqui. Aê! Aqui perto da represa. Ó. Tem a mina d'água aqui embaixo. Tem os bambuzinhos que ela pode se esconder. E vai embora, minha querida. Vai embora, porque... Aqui não. Aqui nós faz soltar mesmo. Olha. Tão que é bonito? Eita, é arrumado, menino. Olha. Vamos soltar, porque é a natureza, né? Não adianta. Se pegou um pinto, uma galinha, dois pintinhos, não tem problema. Deixa ela ir embora, que... No lugar dela, ela só tá fazendo o que é o instinto dela, hein? Caçar e sobreviver. Ó. Vamos embora, vai. Um último adeus pra nós. Bonita demais, gente. Preserva a natureza. Isso aqui tem que ser preservado. Ó. Vai embora, vai embora. Opa. Cuidado. Você é braba. Bonita, viu? É isso aí, então, galera. Ó. Vamos deixar a bichinha ir embora, né? Já tá olhando aqui as vaquinhas aqui, ó. Deixar ir embora, porque... Não pode matar um trem desse, não. Né? Você tá doido. Foi embora. É isso aí. Cada um faz o que acha que tá certo. É isso aí.